Bem-vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês é o Pada, eu olhei ali pra ver se tava gravando Então é o seguinte, galera, estamos aqui com mais um objetivo diário E eu vou tirar minha câmera aqui pra vocês verem, pera aí Então vamos lá, opa, não, aperte, segura Então vamos lá, estamos aqui com os objetivos, é o seguinte, jogue detonado Relaxe em uma hidromassagem, use testosterona Bullshark Todos são bem simples, eu vou mostrar pra vocês aqui como fazer, beleza? Vamos lá Então vamos lá, é o seguinte, jogue detonado Então primeiro de tudo, é bem fácil, você vai vir aqui, GTA Online Serviços, jogar serviço, criados pela Rockstar Arena de Guerra, ele tá aqui, detonado 1 Então vamos jogar detonado e nós vamos cumprir esse objetivo, beleza? Vamos lá Galera, eu tô aqui de volta, é o seguinte, eu completei todos os objetivos Quando eu fui vir no final do vídeo, deu problema no áudio do vídeo Então eu tô aqui gravando de novo, então eu vou mostrar pra vocês aqui Faltavam os dois desafios, primeiro jogando detonador Esse aqui é fácil, é só ir lá, como eu já mostrei pra vocês no vídeo anterior Eu já mostrei E agora eu vou mostrar pra vocês os últimos dois aqui que faltaram Que é o Bullshark Testosterona Que é bem fácilzinho, é muito simples, eu vou mostrar como é que faz Eu tive que sair e entrar no jogo várias vezes pra ele poder funcionar de novo E como você relaxar numa hidromassagem Vamos lá, minha moto tá aqui Bom, eu só sei um lugar pra relaxar numa hidromassagem Que é no iate Então eu vou solicitar aqui o meu helicóptero E assim que eu chegar no iate, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá Bom, galera, tá ali, ó Vocês estão vendo aí meu iate, também estão vendo ele aqui Nós já estamos chegando ali no meu iate Onde vamos dar uma relaxada no meio da hidromassagem Pra poder completar o objetivo diário Agora, como que faz se não tiver o iate, eu não sei O pessoal me perguntou isso daí já Mas vamos lá Pousei aqui, pouso lindo, né Ah, eu não sei Então você vai vir aqui no seu iate Bem tranquilamente Você vem aqui Sentou Aqui, beleza Relaxou Pronto, você vai cumprir o seu objetivo Beleza? Cumprido o objetivo Agora eu vou mostrar como é que você vai cumprir o objetivo Do Bull Shark Testosterona É mais simples ainda Você vai fazer assim, ó Você vai vir aqui no seu Ah, não dá Tem que ficar em pé, peraí Você vai vir aqui no seu celular Não E vai vir aqui na internet, ó Você vai vir aqui no procurar no iFind E vai escrever Bull Bom Escrevi errado É um... Que burro Dá zero pra ele Só Bull Só Bull, só Bull tá bom Já faz a busca Olha lá Já encontrou, tá vendo, ó Bull Shark Testosterona Você vai dar Vai clicar aqui pra entrar na internet Clicou Tá aqui na página Não precisa rodar não Aí tem aqui, ó Quem é? Bruce Bruce Olha, é o Bruce que tem É o Endorcer Então você vai vir aqui no seu telefone Vai vir em contatos E vai procurar o Bruce aqui Olha como é simples Muito simples Ó o Bruce Bruce Ele vai solicitar pra ele a testosterona Pronto, é muito simples Tá aí, ó Olha lá Sai a testosterona Bull Shark Testosterona Bull Shark Comprei Foi menos que então Agora vamos sair daqui E a testosterona vai aparecer no mapa Não vai aparecer aqui Porque eu tô dentro do iate Quando você tá dentro do iate Não aparece a testosterona pra você Você não consegue ver o mapa da cidade Então você vai ter que sair do iate No caso E você vai Eu vou pegar esse helicóptero aqui Que é do helicóptero do iate, né E assim que eu Vou levantar voo E assim que eu sair daqui Eu já consigo ver A localização do mapa Onde ele colocou a testosterona Ele pode colocar em qualquer lugar Ah, já dá pra ver Tem um negócio verde ali Ó Ali é uma pílula verde Tá vendo Vou mostrar pra vocês aqui no mapa Ah, tá aqui Ele botou bem pertinho de mim Que bom Tá aqui, ó Testosterona Bull Shark Tá vendo Show Então vamos lá Vamos até aqui Ué Será que deixou na Deixou na areia o cara Olha, é um péssimo entregador Deixou aqui Tá aqui na areia Vamos aterrissar aqui Foi meio feio isso daí Você vai vir aqui E vai pegar a testosterona Cadê Tá aqui Ali, piscando Tá vendo Aí, ó Testosterona Peguei Tá aí Vamos ver os desafios Deixa eu tirar a minha câmera aqui Pra vocês verem Objetivos Os três objetivos concluídos E é isso aí galera Esse aqui foi fácil Se te ajudou Deixa seu like Não se esquece De se inscrever aqui no canal Se você gostou do vídeo Deixa o like também Deixa um comentário aqui O que você quer ver aqui no canal O que você está gostando E não esquece de compartilhar Se inscrever Dá o like Se inscreve de novo E dá o like outra vez Valeu, galera Sou a audiência Um abraço Até o próximo vídeo Se já ajudou Já deixa o like E se inscreve Valeu Fui E se inscreve 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 E se inscreve